o santo dia pessoal olha aqui ó lindo dia Kombi talentosa Avenida de casa bem expandido tomar um trabalho bem gostoso olha lá Kombi talentosa na área bom vou falar para vocês a Kombi quebrou quebrou a parte do câmbio encavalou a marcha eu tô com duas marchas praticamente primeira e terceira muito difícil de engatar e vou levar o mecânico não sei se ele vai conseguir manejar ele tá cheio de carro lá o mecânico que me ajuda a parcelar as coisas e tal ele facilita um pouco e a gente tá com outro carro lá que tá para sair depois de um tempinho vai sair vamos ver se eu levo a Kombi lá pego o Celtinho e vou começar a andar de Celtinho até a gente conseguir manejar a Kombi a gente teve bastante vitória da placa que chegou a gente conseguiu comprar uma bateria estacionária o que mais que a gente fez consegui trocar vela não gravei mas vacilei mas agora a gente tá com essa demanda do câmbio não sei o que não pode ter acontecido na verdade eu desconfio por cima mas é só abrindo para ver né uma mão profissional entender aí ela tava pingando um pouco de óleo do câmbio e tal eu acabei fazendo uma parte do motor na lateral e daí quando foi entregue ele me avisou o mecânico que tava vazando pra gente fazer isso logo e eu não conferi também não sei conferir essa questão do óleo do câmbio mas o do óleo do motor eu conferi até preencher um pouco completei mas agora é esse desafio primeiro perrengue da Kombi Talentosa no canal ela nunca parou comigo assim né nesse extremo aconteceu alguma coisa na vela que daí a gente teve colocar um tucho daí troquei as velas tal e aconteceu bem na hora que eu tinha que dar aula e eu soube em planejar nessas questões de tempo de de trabalho sabe tento sair antes então eu tava confiante que eu ia conseguir chegar nessa aula cheguei na verdade então quando deu assim tipo uns 40 minutos eu falei opa vou ligar como sair né de repente passar no posto abastecer e daí estourou uma vela saiu uma vela pra fora daí eu fui nele pedir a chave de vela que isso já tinha acontecido uma vez coloquei ela escapou de novo daí fiz isso umas três vezes persistir daí tinha que dar aula daí quando tava faltando uns 10 minutos assim eu vi que eu já tava no extremo mesmo de horário né por compromisso eu encostei a Kombi lá e pedi pro mecânico me emprestar um carro me levar que eu precisava estar em presente em aula o pessoal tava me esperando era um pessoal da ginástica tal ginástica olímpica ginástica artística alguma coisa assim que é tão bonito né eles mexem com bambuleia com massas tal eu fui dar uma oficina de malabares para as meninas e foi muito bem muito bom uma aula muito produtiva é muito legal ensinar para quem entende né já tem noção e elas têm muita noção de corpo de lançamentos então então uma mãe foi fazer o aniversário que interessante foi fazer um aniversário do sobrinho dela ela já me conhece a família já me conhece já faz uns anos ela me comentou esse projeto da filha que vai competir que está trabalhando com as massas parecido com as claves se eu poderia ajudar ela na sequência e daí a mãe conversou com a treinadora técnica até a treinadora falar traz ele aqui que ele já dá uma oficina para as meninas e foi muito boa oficina viu nossa foi muito produtivo sabe quando você sai ali sabendo que você agregou na aula que se complementou eu ia fazendo algumas coisas e a professora falava olha isso aqui vale tantos pontos eu não tinha imaginado sabe então a gente pesquisou vários tipos de planos de lançamento plano no chão coisas de envergadura foi bem interessante e daí eu consegui o mecânico conseguiu me levar né resumindo tudo agora eu estou indo buscar o celta ver se ele vai ficar na mão né se não vai precisar de ajuste e deixa tentar deixar combi ou tentar resolver ver o que que acontece tá bom então vamos nós prosseguindo ontem eu fiquei um pouco abalado eu saí de uma fazenda que era cheio de buraco lá e daí no meio da estrada ela fez isso daí depois tive uma reunião com a equipe do da Kombi Talentosa né do do canal do Lianovac e eu e as meninas a Michelle e a Safira foi uma bela reunião também pra gente alinhar compromissos com o pessoal que tá que tava assistindo o canal né que tá vendo que a gente agora tem um compromisso com vocês também e foi muito produtivo agradeço a elas também por opinar em várias coisas que elas estão nos bastidores também e logo a gente também vai estar expondo elas trabalhando junto né um conjunto então vou lá no mecânico e daí a gente para lá e ver e o mecânico me deu um violão olha que legal já vou até vou até falar para vocês o mecânico me deu um violão que era do pai dele dele mais de 20 anos tem que arrumar na verdade e daí ele fala fica com você eu tenho já um violão que é preciso trocar também e pegar um mais macio gosto de um braço mais largo para tocar esse é um braço fino sabe era corda de aço um braço bem fininho e para trocar as músicas da Bossa Nova os acordes mais dissonantes que a gente comenta né é legal um braço mais cheio e tal então eu vou arrumar vou vou acionar um luthier que já trabalhou no meu banjo ele fez o braço o braço caiu deixei na verdade não foi culpa minha não tô culpando ninguém mas ele caiu na casa da minha mãe do nada quando eu chego o banjo tava o braço para um lado e o banjo para o outro acionei o o mochate ele é um músico da cidade também ele é latino acho que não sei de onde ele é mas a gente vai até ele vai deixar o violão que tem que colar colar a parte da escala acho que também o rastilho algumas coisas assim ele vai dar manutenção daí eu vou devolver o violão para o mecânico porque poxa 20 anos né muita história claro que ele confiou de deixar na minha mão é até legal ter um violão aqui na Kombi e deixar o meu em casa sabe já elétrico e deixar esse mais para fazer brincadeiras então eu vou devolver o violão para ele vamos ver como que vai ser a reação dele também né acionar o mochate apresentar ele para vocês e é isso gente vou lá ver se consigo pegar esse outro carro e deixar a Kombi lá e ver o que aconteceu tá bom alegria que vamos nós pensamento positivo resolver essas questões primeiro perrengue da Kombi talentosa bom estamos aqui de novo na Kombi a Kombi está em primeira e terceira agora estou usando terceira trabalhando embreagem não esquentei ela muito ideal é esquentar para ela não ficar morrendo mas é isso estou me sentindo um piloto de Fórmula 1 é quando quebra o carro em cavalo a marcha né os caras andam também acontece isso com os carros deles claro que ele já tem toda uma equipe para suportar né tem um ônibus aqui me apertando aqui já acho vou até ligar o piscar alerta para saber que eu tô no perrengue então é isso gente também sentindo o Ayrton Senna aqui já aconteceu isso uma vez com ele ele até ganhou olha lá a história ele até ganhou a corrida acredito me falaram me lembro na época me falaram acho que me lembro desse relato e estou em terceira marcha aqui o calcanhar está no freio um pé direito né o calcanhar está no freio o esquerdo está no na embreagem e o calcanhar e o calcanhar e a ponta do pé do pé direito está fazendo esse manejo sabe para morrer e é isso ontem na estrada foi uma sensação diferente viu meu amigo as meninas estava no carro a esperança amar que a mãe da esperança e o homem é um pouco aflito né sobe um pouco ali a não sei se adrenalina tal bem à noite primeira vez que acontece essa situação também sabe de cavalar acho que é isso que fala sabe e daí da estrada até a mecânica que a gente pensa que ia estar aberta sabe ele falou para mim lá para ver o carro que está lá o nosso carro celta e daí quando a gente chegou lá ele já tinha ido embora ele tava meio gripado também a gente também chegou tarde que atrasou né tentei me enfiar embaixo da Kombi para ver se conseguia manejar com a mão ali uma vez eu entrei dentro dela embaixo dela né ai e daí consegui manejar o câmbio ali com a mão e deu certo assim mas foi um experimento tava me tava vendo como tava a situação embaixo dela e percebi que dava para trocar marcha ali fiquei curioso com isso e daí a gente veio bem lento né Kombi talentosa já faz de usar o nome e agora nessa brincadeira aqui tem que ficar atento com as lombadas né e como ela tá em terceira tem que dar um acelerar ela um pouquinho mais para ver se chega se ela avança ele tá muito cedo praticamente agora quase sete horas acho que o mecânico não chegou na cidade ainda na mecânica vacila né tinha que ter ligado por aí e a mecânica nem tá aberta também nossa mas é isso de repente o Tonizete ele chega primeiro toma um café com ele aí por isso eu tento olhar que a gente tem que sair embaixo da Kombi se não vou ter que voltar pra casa e outro desafio bom vamos lá cheguei aqui na mecânica chegando o carro morrendo já morreu aqui vou tentar me enfiar embaixo dele mas não tem chance né eu não tenho chance de lidar com isso porque acho que acredito que vai ter que abrir o câmbio sei lá tirar o motor e mexer no câmbio então é isso gente vamos vendo como que vai ser essa essa etapa essa barra aqui olha tá tudo escuro hein bom vou falar da Kombi Talentosa hoje hoje a gente tá de Celta engraçado o Celta tava na mecânica ficou uns meses lá que tinha que resolver uma peça de motora e tal e foi o Celta sair da mecânica quem entra na mecânica é talentosa travou alguma coisa do câmbio olha ela lá ó onde tá a Radita tá esperando ali um carinho fim de manhãzinho deixei ela aí a vontade de fazer um carinho nela e agora a gente tá indo pro centro o Arthur tá aí se grava aí Arthur valeu a participação o Arthur sempre tá ajudando em show com artista também malabarista pra pesquis e sempre tá acompanhando que é parceiro da vida e agora eu tô indo lá no centro fazer o que? comprar um celular olha só porque meu celular não tá suportando gente fazer os vídeos então fiz uma bela pesquisa pra comprar um celular que suporta que deu pra fazer vídeos e edições pra ajudar a equipe Safira e Michele aqui também estão nos bastidores estão fazendo a coisa acontecer pra gente mostrar o dia a dia nosso e as coisas que principiam na gente então é isso vou chegar lá no centro comprar um celularzinho e começar a trabalhar então força pra nós vamos prosseguindo e vamos avante valeu Arthur valeu olá bela tarde pra todos bom gente aconteceu um contratempo com a Kombi com o câmbio e daí já venho pra cá né Moraes bom a Kombi Talentosa tá lá vim de manhãzinha fiquei meio aflito porque é saber coisas de câmbio sempre o pessoal fala das questões todas olha o dedão na câmera e ele manipulou tudo lá manejou né e deu deu um jeito o jeito que ele falou ali pra mim e também facilitou pra mim o valor sabe do ele falou quando você tiver você vem e paga você acha? nunca vi igual ele tá ajudando muita gente também a Kombi Talentosa então tenho muito a agradecer ele e vocês que estão vendo aí venham pra cá também fica aqui na gração de Elfarra que é de Botucatu sabe? tem um curso novo fica atrás ali e ele já tá manejando de novo as brincadeiras dele já olha lá ah vou falar pra vocês rapidinho eles tão conversando no particular lá mas o Donizete quem viu aí vai ver o vídeo do Donizete que é um figurão ele tava mexendo em um fuso que já tá quase pronto acho que eu vou vir outro dia pra não atrapalhar eles lá que eles estão na conversa em particular eu vou mostrar pra vocês a Kombosa depois eu vou lá no Donizete que eu gosto de conversar com ele como talentosa agora ele falou pra mim dar uma volta também pra ver como vai fazer os testes né então aqui ele manejou ele até deu essa bolinha aqui ó pra colocar só que eu coloco geralmente esse cano aqui sabe? um cano PVC quem não tem a render sabe? coloca o PVC olha a diferença aí eu tenho que buscar lá embaixo a marcha né fica bem difícil pra quem é combeiro aí aqui ó fica de rei agora eu vou tentar colocar o celular em um ângulo pra vocês verem como tá trocando a marcha vamos ver se eu consigo achar aqui aí né olha gente olha só pegar aqui tava muito tava encavalando tava bem diferente do jeito que ele fez ali o manejo vou colocar um pouco do meu rosto aí aquele ângulo tava melhor tava bem diferente então ele fez um trabalho aqui muito interessante ele tirou a alavanca trocou as partes ali e tal eu gostei muito esse cara tá engraxadinho ó olha como tá encaixando ó ó dá pra sentir ó neutra no neutra primeira segunda terceira e quarta legal né e aqui fica bem fácil eu coloquei essa bolinha aqui ó então ao invés de caçar ali embaixo fica mais ou menos aqui ó a outra alavanca então eu tava dirigindo aí você tem que ficar a posição que você tem que ficar é aqui não aqui você só vem aqui ó se bobear ó com esse cano com um dedo você troca ó um 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 dedo oi e um dedo tá vendo muito legal né e eu ganhei essa esse cano aqui olha o Billy vai embora comigo veio lá de casa então eu deixei de manhãzinha aqui ele deu uma olhadinha analisou tudo eu pensei que que ia ser um problema lá dentro do câmbio e tal ele falou que por enquanto tá tudo bem pra mim andar e ver isso aqui né e nosso carro tava na mecânica tinha acabado de sair a Kombi entrou e Billy bonitão vamos pra casa né e agora eu vou andar um pouquinho com ela levar pra casa vou agradecer ele de novo lá conversar com o Donizete que o Donizete é legal vocês vão ver quando chegar a abordar ele lá e é isso gente muita é isso dose de paciência né é eu fiquei quando aconteceu isso eu tava na estrada com as crianças com a minha esposa e com a Esperança minha filha e nossa fiquei assim porque só consegui engatar a primeira depois eu percebi que dava pra engatar a terceira então vim devagar e tal a gente veio aqui que era pra pegar o carro da Amar não conseguimos porque eu cheguei bem tarde por causa desse atraso e voltamos pra casa com a Kombi devagarzinho também devagarinho daí no outro dia eu vim buscar o carro e daí ele isso era na sexta ele falou ó traz na segunda de manhã ou na terça que eu tento olhar pra você daí eu já vim na segunda de manhã e hoje também eu fiz um vídeo que eu fui buscar um celular novo porque meu celular não tava suportando então eu fiquei assim nossa e agora né vou ter que comprar um celular novo e também vou ter que manejar o câmbio e agora se eu faço um não faço outro né só que ele é muito amigo eu sabia que a prioridade agora eu sei que os dois é prioridade eu preciso de um celular pra gravar pra vocês pra gente e pra trabalhar também também preciso da Kombi pra me levar aí claro que a gente tem o Celta dá pra fazer só que a Kombi como vocês sabem é o meu camarim é um ponto de descanso tem banheiro aqui dentro da Kombi tem água sabe tem luz as bagagens fica muito mais fácil que carregar que carregar no nosso carro que é o Celta então ele manejou eu sabia que ele eu ia falar pra ele se ficasse muito caro geralmente ele faz isso ele me ajuda ele compra as peças e a gente eu ia passar até no cartão de crédito só que meu cartão também tá no limite quase mas eu sei que eu ia pagar ele de pouquinho em pouquinho ele ia facilitar muito pra mim só que agora eu fiquei bem surpreso sabe queria expor tanto o que aconteceu mas ficou um valor bem razoável e ele falou assim ó quando você puder você vem e paga quando ele falou o valor eu falei eu não tenho tudo isso agora eu tô com sei lá uns setenta reais da conta noventa reais da conta e também hoje fiz algumas compras daí vocês vão ver eu comprei um pau de selfie que o pessoal da edição aí a Michelle e a Safira tava me dando um toque que eu tô gravando muito perto do rosto tá então precisa de um pau de selfie né pra ficar distante olha o nariz do palhaço aqui ó tem outro grandão também vamos lá olha esse nariz aqui é bom quer ver é que ele tá sem negócio mas ele é engraçadão ó não é engraçado? é que não dá pra vocês verem direito ó mas ele preenche tudo o rosto ó que legal você ver sem né ó que legal que ele é meteu o nariguinho também ali vou arrumar isso geralmente eu faço na perna de pau alguma coisa assim quando chama ficou bem legal depois acho que tem até um vídeo dançando na perna de pau e o forró tá dançando um forró aí com esse nariz aí com maquiagem também então é isso gente uma bela notícia que aconteceu né voltando aqui o assunto o câmbio tá aí eu vou testar claro que pode acontecer coisas né gente tá aí pra aí pra acontecer nós pensamos de coisa mas essa etapa que por enquanto amenizou vou andar um pouco com ele a Kombi tá lentosa vou voltar pra casa ela ganhou um skate hoje também então olha só as conquistas né eu tava bem aflito sensativo se ia gastar muita nota ele cobrou um valor bem razoável que vai caber no bolso não vai pesar tanto sabe claro que vai umas notas não tava esperando ele também não tem um capital de giro pra ficar mais aliviado com dinheiro no cofrinho mas vou pagar agora ele nas próximas festas que vai entrar e daí deu pra comprar o celular parcelinho algumas vezes deu pra comprar o pau de selfie e ganhou um skate olha que é legal de vez em quando né ter o skate ali para a Kombi faz alguma volta de skate ali no bairro caso precise então vou lá gravar o Dona Izete saca só bom eu vou gravar rapidinho eles estão conversando num particular lá eu vou deixar pra outro dia então gente a mecânica dele vou deixar bem fixo aqui e caso a edição conseguir colocar uma alguma coisa uma foto aí deixar bem aqui pra ela ó achei o ângulo lá tá aí gente tá registrado vou agradecer eles lá novamente dá um tchau né então hoje conseguimos tô muito feliz viu então vou dar um agradecer eles e e tô me pedindo tchau obrigado é isso aqui que eu comentei ó falei bastante viu nossa facilitou muito e olha aquele fuscão que a gente gravou aquele dia que ele tava suspenso o Donizete já tá lembra que tava sem suspensão sem nada ó colocou ah gente que eu não consigo ó mas olha ali ó tá tudo manejado gente ui vou quebrar as coisas do Donizete opa esse é o figurono hein amigaço também novo que tá lá ó gravei um pouquinho depois eu volto pra gente conversar mais ai que respiro né vamos nós então brincar mais agora nesse novo celular vou mostrar eles pra você vou gravar até em outro em outro celular o celular que eu comprei que foi aconselhado na verdade né pra suportar mais porque o meu celular tava com era muito básico e não suportava todos todos os vídeos tinha que ficar pagando e já não dava mais não cabia mais nenhuma agulhinha então o celular tá aí vou tentar fazer agora abaixar um aplicativo de edição também pra ajudar a equipe do nossa que a gente batizou como caminho do coração dos corações e tal que é a equipe do canal geralmente a gente quer colocar três vídeos na semana até eu conseguir tentar fazer alguns aí tentar quem sabe não enrola todo dia né todo dia acontece coisa e daí também são três dias na semana e eu também assumi um então elas cada uma faz um e eu vou fazer outro também vocês vão ver o estilão do meu estilão fazendo aí que vai ser já falo hein bem cru sei lá tosco mas vou tá falando aí pra vocês olha o dedão na tela tchau obrigado aí vocês que pararam pra ver né quem gosta pode ir opinando também das coisas que estão acontecendo aí de repente vocês querem ver eu vou tentar fazer o tour da Kombi eu acho que também agrega muito é o pensamento de vocês então vamos nós vamos avançar avante e é isso gente bora lá então agora a jornada pra casa voltei você acha mas eu acho que é legal a gente extrair isso né então já engatei a rela foi foi bonito não tem nenhum poste atrás eu tô em um lugarzinho aqui bem diferente acho que não tá bem tranquilo o trânsito aqui pronto primeiro valeu o Billy arrumou a tela aqui é meu exercício hoje de virar Kombi nossa gente engatou viu vamos ver se aguenta agora o Billy o Billy é muito doido gente olha só o Billy o Billy olha pra lá um pouquinho vai pra lá um pouquinho vai você quer pular né o Lazare hein segundinha na Kombi terceirinha cachorro que nem lupa vai Billy bom gente o Billy apareceu lá em casa já faz uns seis sete meses acredito ele foi largado e pra rua tem uma história longa viu então não vou contar tudo mas ele deixaram ele na rua trocaram na verdade o Billy um outro cachorro aí porque esse cachorro acabou que um cachorro de grande porte acabou que aconteceu uma fatalidade com esse cachorro aqui no meu bairro e daí é isso daí depois mandaram o Billy o Billy ficou pra rua né trocaram o Billy por esse cachorro aí e depois que aconteceu isso o pessoal foi embora e o Billy já tava pra rua também nossa tá toda estranha nas marchas aqui mas é isso trocaram o Billy o Billy ficou pra rua daí meus cachorros em casa fica o portão aberto quase sempre assim pra mim quando eu tô lá né eu deixo meus cachorros passearem que a gente mora num lugarzinho que dá pra passear e daí uma vez o Billy seguiu eles e ficou lá daí os primeiros quase dois meses olha tá pulando lá pra trás lá os primeiros dois meses ele ficou ali e tal dormindo embaixo do carro a gente dava razão não sabia né se era pra ficar ali é bem bonito né não sabia da história depois o pessoal que passava aqui da vida que passava aqui dentro de casa falava oi Billy não sei o que nossa tá bem diferente eu acho tá bem justo parabéns aí do Moraes e daí me falaram dessa história toda daí o Billy começou a entrar dentro de casa porque ele não obedece viu que difícil de obedecer pichão pra entrar dentro de casa sabe ele entrou dentro de casa e daí acostumou agora de vez em quando ele dorme aqui na frente eu comprei uma casola pra eles dormirem juntos sabe tem um tigrinho eu chamo de Tais Mani e o Billy dorme com ele tem vezes que dorme em cada um em um can tem a Lila que dorme dentro de casa tem uma cachorrinha já de ano já da mar e daí a gente cuida mais dela também não cuida mais dela não mas deixa ela em casa pra porque ela sente muito frio e tal é ó tá eu nunca vi do jeito que tava assim o que aconteceu né o que aconteceu no câmbio aqui ele me mostrou é que tava comido a parte da alavanca lá debaixo da bolinha lá pra quem sabe disso quem não sabe tem uma bolinha lá tem um sistema que encaixa tava tudo comido e não ia mais mas de tanto que gastou ela ficou ali e não dava manejo pra mais nenhum lugar chegamos em casa seguindo nossa tá bem legal segunda nossa também terceira e quarta nossa tá muito bom olha lá o Bilão já vai ai Billy vai pra fora vai chegou aqui vai ui bom outros projetos estão aqui acontecendo em Botucatu também aqui é a capota 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 um dos dois capota eu acho a gente coloca em cima da talentosa e eu vou na casa de um amigo meu pra mostrar a combinha dele também e apresentar que foi ele que deu a alavanca e tem outros também que estão fazendo o vizinho dele também tá fazendo e é tudo no bairro aqui então vou mostrar esses projetos pra vocês também vamos nós que agora eu tenho que organizar tudo abaixar esse aplicativo tentar editar um vídeo pra hoje e pra amanhã e daí vocês vão ver avante vamos nós prosseguir que é preciso oi gente olha como talentosa agora tá na rua bom a etapa dela foi que ela veio da mecânica com o câmbio com o câmbio pronto né ela foi pra lá que o câmbio tava travando então ela voltou então fiz um teste bem básico estou mostrando pra vocês no vídeo só que agora eu vou descer pra cidade com ela pra fazer o teste e daí eu queria reforçar que o mecânico ele me deu um violão aqui ó e esse violão ó a missão dele é devolver pro mecânico é um violão bom gente nossa ele tem uma madeira bem imponente mesmo assim e tem mais de 20 anos esse violão era do pai dele e ficou pra ele nunca peguei um violão antes de 20 anos ele tá legal parece que não tá empenado tá bem alinhado uma escala bem bonita eu vou levar o botão pra um luthier também não sei quando mas eu vou acionar esse luthier poderia ser hoje né mas eu não consegui acionar esse luthier que é um músico da cidade também ele vai ter história pra contar e trabalho pra mostrar também pra nós então já vou deixar na Kombi porque quanto mais breve eu acionar ele a gente se encontra pra gravar também e pra arrumar logo esse violão quero ver a reação do mecânico recebendo de novo o violão ele confiou pra mim eu tenho um violão em casa que eu uso pra tocar é legal ter um na Kombi já falei pra ficar tocando com os amigos treinando mas eu acho que de repente eu vou devolver pra ele se ele me devolver se ele quiser que fique comigo eu vou ficar mas eu quero que ele fique com ele né porque tem uma história e tal então tá bom é isso daí a novidade outra novidade que eu quero mostrar pra vocês quer ver que é uma conquista que a gente conseguiu que é o celular novo pra suportar tanto vídeo eu tô vendo que é trabalhoso mesmo tem que gravar e o negócio fica acumulando muita coisa no celular então a Safira e a Michele falou pra mim que eu tava gravando em um ângulo que seria legal um pau de selfie né tava gravando muito em cima e eu percebi mesmo que é muito importante evoluir nisso e daí eu comprei o pau de selfie gente ó mantém a câmera aí nesse ângulo que eu vou pegar o pau de selfie pra vocês verem paguei baratinho gente ó olha aqui ó o pau de selfie nossa pensa ó pode poder colocar na cintura aqui e me gravar fazer o ângulo todo ó vixe dá uma brincadeira gente não vou sair na rua com um desse né só pra tirar uma onda mesmo agora é a tarde daqui é pra gente cantar a conquista nova tá aqui eu tô muito grato que é o pau de selfie essa bolsa aqui o Arthur me deu ontem fiquei muito feliz então o pau de selfie tá aqui ó que elegância ele expande tem um botãozinho que ele já grava muito bom muito sutil né muito fácil despercebido assim tem um tripézinho pra fazer outras umas coisas mais paradas assim ele sabe mais ó então o tripé tá aqui pra nós e o celular também tá aqui gente cadê o celular Arthur? então esse celular eu comprei tá novinho só pra do nosso trabalho ele vai suportar ele vai suportar todos os vídeos hoje mesmo eu já baixei o aplicativo nele pra começar a editar e nossa apanhei, tô apanhando mas vou fazer bem que seja simples mas vou fazer e tem que agradecer né o pessoal que tá dando apoio vocês aí pode jogar sugestões também pra mim pra gente continuar com a brincadeira e agora a gente vai testar a Kombi talentosa indo pra cidade vou ver se eu pego uma malinha lá que eu quero fazer a eu quero fazer uma malinha de primeiro socorro uma caixinha de primeiro socorro e deixar ali na frente então vou ver se eu consigo resgatar ela o Arthur se grava aí Arthur aqui gente o Arthur o Arthur é malabarista artista também e ele sempre me ajuda também apoiando no show ajudando a produzir sabe a levar o show a carregar ficar na técnica de som que é muito importante então o Arthur vai me acompanhar como ele sempre me acompanha quando pode nos shows obrigado pela participação mano valeu e a gente vai descer na cidade testar a Kombi ver se o câmbio vai aguentar tudo certinho e também vou comprar algumas coisinhas lá que é isso que é a caixinha do primeiro socorro da talentosa mais uma capinha lá umas questões básicas né e é isso novamente valeu aí pela união também nossa né Arthur da Safira da Michele que está editando e vai ter vídeo novo para a gente ver e vamos ver o que a gente pode aprontar que sempre tem alguma coisa para aprontar é só dobrar uma esquina da vida aí que a história acontece né então valeu até já já vamos sair Arthur vamos sair povo nossa primeiro vídeo com pau de selfie ok gente aproveita aí Arthur brinca aí um pouquinho mostra aí a nata onde a gente habita vamos lá vai prisão 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 ou 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 não Sérgio Meriti, Princípio, Meio e Fim Tudo nesse mundo é tão comum Todo mundo é parte do princípio, meio e fim Preto, branco, pobre, rico, tanto fez Eis aí o X, ninguém resolve essa questão Tire tua onda no teu tempo, aproveita o teu tempo aí Levanta aí irmão, sai dessa aí, muda esse placar de 7 a 1 Desistência não, eu não aceito não No final do túnel existe luz E a tua cruz é tão pesada quanto a minha E no geral, o bem jamais perdeu pro mal E ainda bem Que ainda bem Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo E se Deus é contigo, amém Não temeis o perigo, amém Mil cairão a teu lado, dez mil a direita e você ficará bem Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo E se Deus é contigo, amém Não temeis o perigo, amém Mil cairão a teu lado, dez mil a direita e você ficará bem Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Não temeis o perigo, amém Obrigado.